Chegamos ao dia 28, abrace muito, ria muito, até amar sem limites, dia desfavorável para todos os signos, a mente vai estar inquieta, ansiedade, faça os caldapés com gotas de óleo de lótus para ativar mudanças. Na numerologia temos o 1, novos caminhos, a cor é branca, o aroma é beijoim, hoje é o dia de Shavakiá, Deus doador da alegria, horário bom das 11h20 às 11h40, Salmo 114, a pedra é jaspe, o boi é camomila, hoje é dia de Santa Catarina, Laboure, hoje é a celebração hebraica de Chocma, chamada Sofia pelos gregos, a deusa da sabedoria. Número da sorte 6, coloque imagem de São Miguel Arcancha em sua sala para defender sua casa, decreto, eu sou o amor ao meu redor, amar sempre.